Essa é a chance de me apegar Fica só que é melhor se me apoiar Que tamo pegue hoje, toma fuga de uma só Ai! Malabão! Alô! M-M-M-T-S-S-O Eu não tô com raça pra pular Que eu 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 tô com raça pra pular Amém, amém, amém Bora luna do brazo Da luna do brazo Da luna do brazo Viu o nosso home, eu me avisei na prisão, vai, vim, 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 vim. Viu os homens, vim, 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 vim. Viu o meu corpo, vim, 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 vim. Viu o meu corpo, vim, vim. O que é 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 Juntar, zuntar, zuntar, zuntar Juntar, zuntar, zuntar Hoje é pronto Sou puxu